A pessoa me joga lá em cima e no outro dia ela me coloca para baixo, diz que precisamos ir devagar. Cara, primeiro que você precisa entender é que o outro, ele não tem o poder de te deixar para baixo. Normalmente isso acontece porque a gente acaba dando atenção, a gente dá importância para o que o outro diz. Todo sentimento que é gerado dentro da gente é porque a gente de alguma forma deu algum tipo de importância, seja por negativo ou seja por negativo. Então se você se sente para baixo, não significa que a pessoa está te colocando para baixo, significa que você está se importando e acreditando que aquilo seja verdade. Então automaticamente tudo aquilo que você acredita ser verdade, você vai gerar algum tipo de sentimento dentro de você. Mas a pergunta que você deve se fazer é, o que eu quero para a minha vida? Qual tipo de pessoa que eu quero dividir os meus momentos, as minhas conquistas e etc? Você precisa saber o que você quer, porque se você não sabe o que você quer, qualquer coisa serve, qualquer situação serve, qualquer pessoa que cruzar o nosso caminho vai servir para a gente. Só que quando a gente sabe o que a gente quer, não é qualquer pessoa que permanece na nossa vida, não é qualquer pessoa que fica na nossa vida e faz o que bem entender. Até porque é a gente que ensina as pessoas como elas devem nos tratar e não ao contrário. Porque se isso acontece não ao contrário, significa que você não tem o controle da sua vida, você não sabe o que você quer, você não sabe o que você merece, o que é ou não é importante para você. Então se faça essa pergunta, o que realmente eu quero? O que realmente eu quero viver ao lado de uma pessoa? E ver e colocar na balança se essa pessoa está agregando alguma coisa positiva na sua vida ou não. Mas somente quem pode saber isso é você. E entender que não é só o amor que sustenta o relacionamento, não é assim. Você precisa se valorizar, você precisa ter amor próprio, entender que, porra, eu não mereço um dia ser tratada bem e outro dia ser tratada mal. Não, se é para estar em um relacionamento que seja para ser tratado perfeitamente todos os dias. É esse o nosso compromisso quando a gente quer estar na vida de alguma pessoa, entende? Então a pergunta é, o que eu mereço? O que realmente eu quero para a minha vida? Então, automaticamente você se faz essa pergunta, você vai entender e ter resposta e vai saber o que fazer com essa situação. E ter amor próprio, né, meu bem? Porque se você aceitar tudo que essa pessoa faz ou deixa de fazer a hora que ela bem entende, significa que você não se ama o suficiente e não sabe o que você quer para a sua vida. E o fato dela dizer, ai, vamos deixar, vamos ir devagar, será que realmente essa pessoa quer estar na sua vida? Ou é só comodismo ou você só está ali para alimentar simplesmente o ego dela porque ela não quer ficar sozinha? É horrível ter que ouvir isso, mas você precisa saber se realmente essa pessoa gosta de você ou não e se amar primeiramente, né?